Aí galera, a beleza, tamo saindo aqui da Salton Vidros em Passo Fundo, 18h10 Quero mandar um abraço pra minha amiguinha Aline, a filha do Sr. João Que acompanha meus vídeos no Youtube, ele trabalha na Salton Eu tirei até foto com ele hein Aline Mandou mandar um abraço pra você aí, tudo de bom, felicidades Muito obrigado por você que curtiu e acompanhar meus vídeos aí Aline, a filha do Sr. João, trabalha aqui na Salton Vidros em Diz que não perde um vídeo meu hein Um abraço Aline, felicidade, ó, parceiro hein Beleza galera, tamo saindo aqui de Passo Fundo São 18h11, dia 4 de setembro de 2015 Deu tudo certo, descarreguei, se Deus quiser, amanhã de tardinha eu tô em casa Então ficou chique e bacanizado É um movimentinho clássico de sexta-feira, normal em todas as... as cidades e arredores, né Esse caso tá bem errando aqui É característico aí dessas... saídinhas de cidade e tal Galera, um abraço, tudo de bom, felicidades Pra Aline, pro pai dela, curte meu vídeo Aline, é verdade, você é gremista, Aline? Tô sabendo hein, teu pai falou que você põe a camisa do gremio só pra provocar ele hein Valeu, um abraço meus queridos, tudo de bom, felicidades, ó Passo Fundo é o que nem eu falei, é tudo pessoas, gente boa Conheci ali o... o Fábio Pires também, veio lá, rapaz, me conhecer Eu queria buscar comida lá na... 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 na panificadora Super prestativo, tá preocupado comigo Fabião, ó, de fé irmão, tudo de bom hein Obrigado meu querido, por ter vindo ali Passou a tarde comigo ali, arrojando caminhão Pesto, um rapaz que gosta de caminhão Raíche, bacalidade hein Beleza galera, um abraço, felicidade pra todo mundo aí Obrigado pessoal